2023 é um ano importante. É ano de eleições no CAL. Ano de eleger conselheiros estaduais e federais que vão representar todos os arquitetos e urbanistas do Brasil. Por isso, a participação nas eleições é essencial, para que os profissionais de arquitetura e urbanismo possam colaborar e influenciar nas decisões de seu conselho. Este ano, as eleições garantem mais equidade e diversidade para o CAL e todo mundo pode se candidatar. O novo sistema de cotas garante mais representatividade nas chapas candidatas. Importante lembrar que o trabalho dos conselheiros é voluntário. E não se esqueça, para votar é preciso ter registro ativo no SICAL. E para se candidatar, é necessária quitação da anuidade e demais débitos pecuniários. Para mais informações sobre as eleições 2023, acesse o Regulamento Eleitoral do CAL no Portal da Transparência. Eleições CAL 2023. Processo seguro, transparente e democrático. Sua participação é importante.